Hoje eu tô afim de passar nervoso. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu trouxe um vídeo que eu adoro fazer, porque às vezes eu preciso... só expor a minha opinião pro mundo. Então, eu vim reagir a resenhas negativas de outros livros favoritos que são meus. Eu já tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, e eu vi esse tipo de vídeo lá no canal da Clara. Se não conhece a Clara, pelo amor de Deus, vai no canal dessa mulher, porque ela faz tudo. Então assim, sem mais enrolação, vamos lá, porque hoje eu trouxe três livros que, assim, eles não... a ideia é eles não combinarem, mas eles combinaram, porque eles são todos segundos livros de séries e trilogias e tal. Acho que é especificamente trilogia. E deixando muito claro que não vai ter spoiler dos livros nesse vídeo aqui, tá bom? Por mais que eles sejam sequências, eu não vou dar spoiler. Se tiver algum spoiler na resenha, eu vou pular. Então, e também na hora que eu for dar a minha opinião, não vai ter spoiler nenhum. Então, é isso. Então, o primeiro que eu peguei... É o Encontro de Sombras, da Victoria Schwab. Pra quem não sabe, Tons de Magia é uma das minhas trilogias favoritas, assim, ever, tá? A gente fez o Projeto As Trabalhas esse ano, eu pude reler essa trilogia impecável. E, ironicamente, o meu livro favorito da série é o segundo. Então, assim, eu separei uma resenha aqui, de três estrelas, pra começar. O título se chama Nada Acontece. Esse livro foi uma decepção, porque eu gostei muito do primeiro da série. Mas, pra mim, esse segundo foi uma grande enrolação pra acontecer algo só no final. Ele não precisava de 560 páginas, mas até que foi um livro rápido de ler. Assim, eu sei que muitos livros sofrem desse mal do segundo livro, né? Que só servem pra ser ponte pro terceiro. Mas, gente, você tem que entender que a Victoria Schwab, ela nunca faz nada à toa. Ela nunca joga informação ali sem nenhuma segunda intenção. Então, tudo que acontece nesse livro é simplesmente essencial pro terceiro. Sem contar que a gente tem um desenvolvimento de personagem gigantesco da Laila Bardi. Então, assim, eu não concordo com a sua resenha. Achei mais uma aqui de três estrelas. E o incrível é que o título da resenha se chama... sei lá. Eu não sei se eu gostei desse livro. Eu gosto muito dos personagens e do universo, mas a história desse foi quase inexistente. Metade do livro foi só eles preparando pro campeonato. E a outra metade foi eles no campeonato. Não teve muita ação e os plot twists que eu já sabia, culpa do Instagram... Ah, tudo bem. Incompreensível. Eu não odiei esse livro. Foi um livro médio. Mas depois desse final, tô bem ansiosa pro próximo e eu espero que seja melhor. Repito. A gente, nesse livro, tem todos os flashbacks da Laila Bardi depois do que acontece no final do primeiro livro. Então, tudo que vem depois, os aprendizados dela de algumas coisas... Eles vêm ali nesse momento. Então, eles tão ali pra explicar... Olha, isso, isso, isso aconteceu com o X personagem. A gente também tá vendo o Kel e o Rai tentando lidar com toda a cacetada de coisa também que aconteceu com eles. Ao mesmo tempo em que a gente tem 300 bombas se preparando pra explodir que explodem no final exclusivamente, né? Então, assim, eu não acho que não tem história. Ou que só acontece história no final. Porque ela tá, de fato, construindo tijolinho e tijolinho pra quando você sentir o impacto, ele ser um impacto do caramba. Eu acho que, assim, a gente vê muito nesse livro como que os personagens lidaram com os fatos do primeiro livro. E se preparando pra desgraça que vai acontecer no final. Então, assim, eu não acho que é um livro jogado. Eu não acho que é um livro desnecessário. Porque eu acho que se a gente não tivesse toda a construção emocional de cada personagem aqui, a gente não teria o terceiro livro, basicamente. Ah, essa é uma boa aqui, ó. De três estrelas também. O nome dessa resenha é... Muita magia, pouco enredo. Vamos lá. Eu tenho várias críticas sobre esse livro. Primeiro, devo dizer que amo o universo criado pela autora, cada detalhe da magia, dos personagens e, principalmente, a escrita. Eu simplesmente amo a escrita, a aventura e todo o diálogo dessa trilogia. Cada personagem me cativa e, nossa, como eu amo esse universo. Mas algo me incomodou desde o primeiro livro e, nesse segundo, eu achei que ia melhorar e, de certa forma, melhorou, mas não o suficiente. É o enredo, o babado, sabe? O famoso plot, gente. Uma guerra iminente, uma trama maligna, etc. Mas tudo que eu recebi foi um torneio com cenas de batalha, que foram, de fato, incríveis. Mas foi tudo muito retilíneo. Tipo, se tá rolando um torneio e o livro passa 500 páginas, apenas nesse torneio. Não deveria acontecer algo grandioso e perigoso nesse torneio, mas, infelizmente, nada acontece. É apenas um torneio que tudo ocorre bem no final das contas. Literalmente, um capítulo desse livro e no meio... Literalmente, em um capítulo desse livro e no último, que tudo dá errado e seria aí que a história deveria começar, certamente ela continuará no último livro e se solucionará também. Mas, mesmo assim, esse segundo livro deveria ter sido mais aproveitado em 620 páginas. Tive a impressão de que foi uma enrolação pra chegar até o que verdadeiramente deveria acontecer na trama e impactar o leitor. Enfim, acho que, sinceramente, essa autora não sabe como trabalhar nos plot. São super fracos e previsíveis. Ok, eu sinto que eu acabei de levar um soco na cara, mas tudo bem. Novamente, eu não acho que esse livro acaba por ser mal desenvolvido, desnecessário e com o plot fraco. Pelo contrário, eu acho que a gente vê todo o processo que tá levando pra esse plot durante todo o livro. A gente, mais uma vez, a gente tem esse torneio, mas, obviamente, que esse torneio, no contexto geral da história, não é tão relevante. Mas, pra construção dos personagens, pra gente entender o que rolou com os personagens, o que tá rolando com os personagens, a gente precisa desse torneio. Entende? Então, assim, eu não acho que esse livro é fraco, que não tem plot. Eu acho que os três livros têm plot, incrivelmente falando. Então, não acho que, tipo, ai, foram 620 páginas por enrolação. Não acredito nisso, porque, novamente, se não tivesse desenvolvimento desses personagens, a gente não teria o terceiro livro. A gente vê toda a construção deles aqui, sabe? Não só da Laila, porque o livro, ele é mais focado na Laila, mas não só dela. A gente tem todos os personagens ali sendo relevantes pra alguma situação. O Alucard, por exemplo, ele é introduzido nesse livro. Então, tipo assim, e ele tem um papel muito importante na história. Então, assim, eu acho esse livro completamente necessário, e ninguém vai falar mal dele aqui. O segundo livro que eu peguei é Chain of Iron, que é o segundo livro de Últimas Horas da Cassandra Clare. Inclusive, se você não tá sabendo, Chain of Iron vai sair pela galera recorde com o nome de Corrente de Ferro. Vai ser agora em novembro. A pré-venda já começou, então já tá tendo com brindes que são saborosos, e tá um sabor. Então, se você ainda não adquiriu o seu, o link vai estar aqui na minha bio. Confia, porque as últimas horas é tudo. E se você não conhece o universo da Cassandra Clare, tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Então, vai assistir também, pra você entender por onde começar a ler a altura. Então, vamos lá. Eu achei aqui uma resenha de duas estrelas. O título é Chain of Iron. Agora que terminei o livro, tudo que posso dizer é que estou sentindo decepção. Achei que essa nova série iria me prender emocionalmente, me deixar tão apaixonada como sou com Infernal Dovices, que é peças infernais. Mas não chegaram em perto. Apesar da história e o plot não me... Apesar da história e o plot não me convencerem, devo admitir que criei um apego muito com os personagens. Os Mary T. são com certeza minha nova amizade literária favorita. A Cordilha e o Alastair são o ponto alto de me fazer querer ler os livros. Assim, eu acho que a Cassandra Clare, na questão de plot, pelo menos assim, eu não li Artifício das Trevas, que eu fiquei sabendo que existe um plot aí, que existe algum acontecimento no segundo livro que vai me desgravar a cabeça, inclusive vem aí, vou ler logo. Mas assim, o forte da Cassandra Clare, eu já percebi que recentemente não tem sido, de fato, plots revolucionários que a gente nunca viu antes. A gente não vê tanto disso. Eu acho que justamente a autora se destaca pela construção de universo dos Caçadores de Sombras, pelas questões emocionais dos personagens. Eu acho que as relações entre os personagens são impecáveis. Eu acho que ela faz isso com muito sucesso, com muita maestria. E Chain of Iron não é diferente. Eu defendo muito esses personagens, porque eu me apego a eles com muita força. Muita força. Eu não me senti decepcionada com essa leitura, porque eu fiquei presa emocionalmente, eu... Eu fui convencida pela história e pelo plot, então assim, eu não acho justo falarem isso do meu livrinho. Achei uma resenha aqui de duas estrelas também, que nem tem título. Ela só tem um comentáriozinho ali de quatro linhas. Vamos lá. Um dia a Cassandra Clare ainda vai causar a minha morte. Esse livro me deu um monte de mimos e depois me tirou tudo. Esse é o motivo da minha nota. Eu olho pra esse livro na estante e tenho vontade de gritar de desespero. Talvez tenha sido infantilizada... Talvez tenha sido infantilidade abaixar tanta nota, mas eu ainda tenho vagos. Same, sister. Eu acho muito bom que a Cassandra Clare vai construindo o negócio, que acontecem algumas coisas em Corrente de Ouro. E aí em Corrente de Ferro, ela continua a construir essas coisas e chega no final e ela dá um chute na cara. Mas um chute! Tanto que eu tenho... A Ché Douranhas, algumas, não gostam desse final da Cassandra Clare. Não gostaram do que ela fez. Mas assim, eu amei. Eu acho que era necessário. Obviamente que tinha outras coisas que iam ligar pro terceiro livro, mas eu acho que esse último capítulo ali foi necessário, tá? Inclusive, evitem de ler a última página do livro, e enfim... Eu não lembro se é literalmente hoje uma página, mas cuidado. Vamos lá, vou ver se eu acho mais uma. Eu achei uma resenha aqui de duas estrelas que se chama Chain of Iron, o título dela. Vamos lá. Eu não sei nem por onde começar esse review. Talvez eu esteja muito decepcionada com esse livro. Sim. Parece que a Cassandra colocou tudo e nada ao mesmo tempo, juro. É uma enrolação atrás da outra. Nada interessante acontece. É a gente sofrendo à toa, o plot largado e previsível. Passei 75% do livro achando um saco. De 75% a 85%, tem uma luta com um vilão. Bem fraca e porcaria. Depois disso, é mais enrolação e relações de amor tiradas do... Si. Sinceramente, um dos piores livros da Cassandra. Só sei no melhor que Rainha do Área da Escuridão. Parece que ela pegou os personagens todos e decidiu estragar. Mas o que me deixou mais estressada foi os capítulos totalmente desnecessários da Grace e na tentativa de redimir ela por ser idiota o tempo todo. Eu não aguentava mais ler coisas que já sabia narradas pela Grace. Por mim, resumia todos em um capítulo só e tava ótimo. Eu não vou ler essa última parte do comentário porque eu não quero estragar pra vocês. Mas enfim, a partir do que eu li... Assim, eu não acho que a história foi largada, não acho que a gente sofre à toa. Eu acho que coisas importantíssimas acontecem aqui porque a gente vê vários fios sendo tecidos ali que vão guiar pro final. Eu só espero que ela amarre todos eles no final, né? E assim, relações de amor tiradas... Aonde, amiga? Aonde? A gente só tem o surto nesse livro. A gente tem o suco. O suco sendo servido aqui. Suco geladinho, entendeu? Não, concordo com isso. Pra mim, todas as relações amorosas aqui tiveram sentido. Sinceramente, um dos piores livros da Cassandra. Ah não, gente. Nada é pior do que a Cidade dos Anjos Caídos. Nada é pior. Agora, sobre a questão da Grace, eu preciso concordar em partes. Ela foi introduzida no primeiro livro. A gente odeia ela. Isso é fato. Mas, aqui parece... Eu senti também que a autora tava tentando justificar os atos da personagem. Mas, pra mim, não... Eu já sabia também a explicação dela. Porque a gente meio que subentende a partir do primeiro livro. Mas, eu não achei necessária. Isso eu tenho que concordar. Eu achei... Na tentativa de redimir ela por ser idiota o tempo todo. Sim. Isso eu concordo. Apesar de ser uma resenha de duas estrelas, nessa parte eu preciso concordar. É... Não porque foi mal desenvolvida, né? Mas é porque eu não gosto da personagem mesmo, sabe? Não gosto. Parece que a Cassandra Clare queria que eu engolisse ela. Mas, eu não quero... E, por último, mas não mais importante, eu escolhi um livro que, assim... É... Eu amo. É o meu favorito também da trilogia. Que é Rei Perverso, da trilogia do Povo do Ar. Da Holly Black. Livro polêmico. Porque... Até o Rick... Que a gente tem gosto muito parecido pra leitura. Mas, até o Rick não gostou. Então, assim... Me sinto parcialmente ofendida. Me sinto. Mas, tudo bem. A gente não pode, né... Forçar as pessoas a não gostarem dos livros que a gente gosta. Então, vamos lá. Eu achei uma resenha aqui de três estrelas. Que diz o seguinte. Um pouco melhor o título. Esse livro foi um pouco melhor. Mas, mesmo assim, não vale a pena a leitura. E olha que eu sou fã de Enemistee Lovers. O casal principal simplesmente não tem química nenhuma. E a história parece que é jogada como sempre. Forçada. Eu tô arrepiada. Gente. Eles são o marco dentro dos Enemistee Lovers. Simples assim. E a história não é largada. Pelo amor de Deus. Tudo acontece nesse livro. Esse livro é um surto. Esse livro é um acontecimento. Como que a história é larga? Eu me recuso a me pronunciar mais sobre isso. Me recuso. O bom desse livro aqui é que todas as resenhas que eu tô passando, na maioria é quatro, cinco estrelas. Todo mundo tá gritando em caps lock nessas resenhas. Tudo pra mim. Ah, eu achei mais uma de três estrelas. O título é... Não consigo gostar da escrita desse livro. A impressão que tenho lendo essa trilogia é que a autora tinha pressa para narrar os acontecimentos. E aí acabou escrevendo tudo muito solto. Se quer conseguir sentir os... Se quer conseguir sentir os plotes. Parece que os fatos não estão amarradinhos e que as coisas vão acontecendo do nada. Sem um motivo forte o suficiente pra justificá-las. Também achei o desenvolvimento dos personagens mega fraco. Sinceramente, eu nem sei se vou ler o terceiro livro. Nada tá solta. Holly Black, ela bebe da mesma água da Victoria Schwab. Ela escreve... Ela não escreve nada por acaso. Todas as pontinhas que você vê de fio, assim, ó... Ela vai conectar em uma tapeçaria gigantesca. Parece que os fatos não estão amarradinhos e que as coisas vão acontecendo do nada. Sem motivo forte o suficiente pra justificá-las. Quem leu esse livro sabe. Eu não vou me manifestar mais sobre isso. É, gente. Só tem quatro, cinco estrelas aqui. Ai, uma resenha. Ai, ai, ai. Ai, tô preocupada. Vamos lá. Essa é uma resenha de uma estrela. Vamos começar por aí. Que diz o seguinte. Eu não gostei do primeiro livro, mas insisti na saga e continuei lendo. Primeira impressão. Assim como no primeiro livro, a história é arrastada. Não acontece nada realmente relevante. Os personagens não se desenvolvem e só temos o espectro das personalidades. Segunda impressão. Os conflitos são fracos. Poderiam ser facilmente resolvidos se a trama não fosse mal desenvolvida. Terceira impressão. Pode... Terceira impressão. Plot fraco. Já era esperado que algo do tipo fosse... Observação. O livro não tem foco no romance, mas teria sido muito melhor escrito se tivesse sido. Sem o romance entre fulano e fulano, a história ficaria sem sentido. E os motivos que impulsionam os personagens principais a agirem não têm coerência. O que faz com que o livro pareça um romance mal desenvolvido. Outro ponto é que tanto fulano quanto fulano eram para ser personagens principais cruéis e perversos. Porém, o que ganhamos é um príncipe... Nossa, que pesado. Porém, o que ganhamos é um príncipe alcoólatra com problemas de confiança, além de... E o mal humano é com problemas de insegurança impulsiva nos momentos errados. Eu vou chamar a Clara, que é só um minuto. Vamos lá. A história não é arrastada. A gente tem tiro, porrada e bomba a cada cinco segundos nesse livro. A gente tem desenvolvimento de personagem sim, pelo amor de Deus. O belo que é esse livro, meu Deus. Os conflitos são fracos. Balela! Gente, pelo amor de Deus. O plot é fraco. Já era esperado que algo do tipo fosse acontecer. Nossa, gente, mas que pesado. Porém, o que ganhamos é um príncipe alcoólatra com problemas de confiança. Gente, se vocês lessem o livro do Cardo, vocês iam entender tudo isso. Nossa, que pesado. A humana com problemas de insegurança. Gente, a Jude. Ela é simplesmente a maior. Como que as pessoas ousam falar alguma coisa de errado? A gente tem que entender que a gente tá falando aqui de uma história de fadas. Então, muito do comportamento das fadas a gente não pode aplicar como se fossem humanos. Então, a gente não pode julgar esses personagens achando que eles... O nosso julgamento humano. A gente teria que ser fada pra poder julgar o comportamento deles. Mas, nossa... Eu gostei dessa resenha. É isso. Eu espero que vocês tenham passado raiva comigo. Se você, inclusive, não gosta de algum desses livros que eu li... Sai daqui. Mentira. Mentira. É brincadeira. Se você não gosta de algum desses livros, me conta aqui nos comentários. Pra eu poder também arrancar os meus cabelos. Sem spoilers, tá, gente? Pra quem for assistir o vídeo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passado raiva comigo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve. E... É isso. Então é isso, gente. Me beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.